Eu tô brincando com o bumbum Vai malandra Eu tô brincando com o bumbum Tá pedindo Se prepara, vou dançar, presta atenção Se aguenta Se te olhar, descer, quicar até o chão Se rebola gostoso, limpina, me olhando eu te pego de jeito Se começar embrasando contigo é taca, 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 taca Se reabola o gostoso, limpina, me olhando eu te pego de jeito Se começar embrasando contigo é Não vou mais parar Você vai aguentar Não vou mais parar Você vai aguentar Vai malandra, show me some Brazilian baby, you know I want you Booty big, sit a glass on it See my zipper, put that ass on it Limitized by the way you shake it I can't lie, I'm tryna see you naked I need a baby, I'm tryna spank it I can give it to you, can you take it? Eu tô louca, bebendo, tô solto, envolvendo Eu tô vendo Não para, não Vai malandra Eu tô louca, tô brincando com o bumbum Vai malandra Tem malandra Tem malandra Eu tô louca, tô brincando com o bumbum Vai malandra Vai malandra Canová, né, bodejão, no vim Baby Vai malandra Vai malandra Eu tô louca, tô brincando com o bumbum Baby Se rebola gostoso, limpina, me olhando eu te pego de jeito Se eu começar embrazando contigo é Taca, 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 taca Esse rebola gostoso, limpina, te olhando eu te pego de jeito Se eu começar embrazando contigo é Não vou mais parar Cê vai aguentar Cê vai aguentar Não vou mais parar Cê vai aguentar Cê vai aguentar Yeah Throw it back on me, is that? Make it clap, yeah, I'm into that Pulling tracks, yeah, I'm into that From the back, yeah, I'm into that Big dog to the kitty cat Young boss, where the Millie's at? In favela, where's the lady at? And the whole Brazilian feelin' that Eu tô louca, bebendo Tão solto, envolvendo Eu tô vendo Não para, não Vai malandra Eu tá louca Tô brincando com o bumbum Vai malandra Eu tá louca Tô brincando com o bumbum Baby É Boa